Veja essa história, um casal foi preso, aí você me pergunta, Dudu, por quê? Esse casal é acusado de extorquir pessoas que conheciam em sites de relacionamento. Eu te explico. Eles, usando perfis falsos, eles pediam vídeos e fotos íntimas das vítimas, o famoso nude, né? E quando conseguiam o material, exigiam dinheiro pra não divulgá-lo na internet. Só que, claro, as vítimas se sentiram atingidas, foram procurar a polícia, o casal foi investigado e foi preso. Porque hoje em dia, mesmo que você tenha perfil falso, a polícia consegue identificar quem tá por trás daquele fake. Coloca no ar. O homem de 29 anos e a mulher de 23 foram presos, enquanto tentavam extorquir mais uma pessoa. Os criminosos entravam em sites de relacionamentos com perfis falsos e, assim que conquistavam a confiança das vítimas, pediam fotos e vídeos íntimos. Quando conseguiam o material, as ameaças começavam. A partir daí era simples. Ou você me paga tanto, ou vou revelar sua foto pros seus parentes. A polícia apreendeu os tratos bancários e celulares com os criminosos. Nos aparelhos, investigadores acharam conversas deles com as vítimas. Eles constataram ainda que, atualmente, nove pessoas conversavam com os suspeitos pela internet. Com muita lábia, os bandidos tentavam arrancar cerca de dois mil reais de cada pessoa. Duas delas registraram um boletim de ocorrência e mais cinco já foram identificadas. A prisão do casal foi em Taguatinga Norte, mas eles agiam em todo o DF. Você jamais deve encaminhar fotos íntimas para pessoas que você não conhece, muito menos pela internet. Porque você pensa que está falando com uma pessoa e, na verdade, você está falando com um criminoso, que criou todo um perfil falso para conseguir aquilo. Então, vamos lá.